Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Eu tô aqui numa tacadão, tacadão, tacadão mesmo. Tem vários tacadores lá, né? Fumaça, açaí e etc. Então, eu tava olhando agora meu carrinho, falei, eu vou gravar pras meninas. Porque como que a gente vai mudando os atos ao longo do tempo, depois que você quase morre também, você quer viver mais? Aí você quer... Né? Tentar também mudar a sua alimentação. Né, amiga? Aí... Aí eu tava olhando aqui meu carrinho, vou mirar, vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. Deixa eu ver aqui. Então... Mas tá tudo muito, muito, muito caro. A gente vai mudando os hábitos. Tô tentando comprar menos processado. Como ainda? Como? Mas se eu puder melhorar... Mas se eu puder melhorar... Eu vou melhorar. Deixa eu ver se eu acho aqui, sabe o que, galera? Nossa, tem vontade de comer isso? Faz tempo de novo? Olha, eu nunca nem ia falar. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Ui, não cai não o telefone. Trigo para... Trigo para... Eu gosto de salada de tabule. O mais barato é esse aqui. Deixa eu ver a validade. Tudo é trigo, então não pega nada não. Faz tempo que eu não como. Validade. Abril. Vamos ver se tem uma data melhor aqui. Abril. Acho que eu não vou conseguir consumir isso aqui até abrir. Esse aqui tá sete pau. Pra gente fazer aqui julho. Poxa vida, viu, gente? Vou tentar achar um aqui, ó. Vamos ver se tem uma data melhor. Tem que procurar, gente. Quando ele é assim, é lote, né? Então a maioria vai estar tudo do mesmo. Do mesmo. Opa! Não. Poxa, eu nunca nem vi essa marca. Nunca nem conheço. Mas é pra usar pouco. Eu vou levar essa aqui mesmo. Tá? Pra fazer uma salada de tabule que eu faço com pepino caipira. Ou comum. Não faço pro japonês. Tomate, cebola. Entendeu? Deixa eu levar vocês ali. Mais pra aqui como é. Daqui a pouco eu vou virar. Vou mostrar pra vocês já o que que eu tô pegando aqui. Pouca coisa, porque eu tô fazendo hora que eu deixei o vinho aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, ó. Eu usava ele dessa marca lá em Minas. O amendoim não como mais. Olha isso aqui, ó. Que delícia. Ervilha. Grão de bico do miúdo. Se meio quilo tá nove, o quilo dezoito. Meio quilo tá vinte ali? Vinte e dois. Eu paguei treze o quilo. Então, a granel é o melhor. No mercado municipal. Bora, amiga. Bora comigo aqui. Tô derretendo, galera. Milho de pipoca também eu parei de comprar. Parei de comprar. Olha, soja no uso. Vamos aqui. Esse tempero aí, ó. Saborami, dez pau. Eu prefiro comprar aqueles lá secos e fazê-la em casa. Esse daqui, tipo esse, ó. Vou encostar aqui o que eu tenho que passar. Tem uma coisa que tá o olho da cara azeite. Isso aqui eu não uso, ó. Vem a pau. Aí, tá escuta assim, ó. Alto teor do sódio. Tem os light, mas não vira não. Tudo golpe. E aqui? O que que aconteceu aqui, hein? Quarenta reais uma lata de azeite. Um vinho de azeite de meio... De quinhentos ml. Sai fora. Não tem cabimento. Que isso, gente? Que absurdo. Trinta e cinco. Não, galera. Não, não vai virar, não. Como que nós vamos fazer? Eu comprei um aqui. Aqui tá doze. Eu paguei seis e noventa lá perto da minha casa. Pra experimentar. Fazer o que, gente? Tem coisa aqui. Vai ter que contrabalancear. O que que é isso? Dois litros, ó. Cento e quarenta reais. Que isso, gente? Nossa, galera, galera, galera. Isso eu gosto, mas eu não compro mais. Porque além de ser caro, é meio perigoso. Diz a lenda aí que dá na botulismo, essas coisas aradas aí. E eu não vou pagar caro, né? Porque eu não tô podendo. Outra economia besta, gente, que eu não compro mais é azeitona com caroço. Só sem caroço, galera. Quando tem a promoção, eu levo. Uma coisa que tá muito cara é milho, né? Ó. Que isso, gente? Meu Deus, muito caro. Agora eu vou pagar, eu vou pra outro mercado, depois eu vou no parque da cidade aqui. Pegar meu filho. Ele tá lá jogando beat. Peguei isso daqui. Outro dia paguei sete e noventa. Aqui tá cinco e noventa. Peguei aqui, ó. Tá? Então, gente, ainda como uma maionete. Ainda como os trem. Aí café nós estamos usando só esses aqui agora, ó. Só esses gourmet, porque eu comprei esse daqui, ó. Tava 20 outro dia que eu vim aqui. Gostei até. Mas muito pouquinho. Muito pouquinho que tem que pôr, porque ele é meio forte. Mas até que eu gostei. Aqui, gente, ó. Tô tentando procurar. Se você conhece, deixa abaixo aí no comentário pra mim. Algum ketchup com pouco ingrediente. Mas tá difícil, viu? Esse júlio eu comprei da Hammer. Dessa marca aqui, ó. Tradicional. Eu comprei esse aqui, ó. E a maionete também. Tava oito e noventa. Dessa aqui, ó. Ó. Paguei sete e noventa, aliás. Tá treze aqui. Pela promoção. No outro tá cada um. Porque o Vinicius gosta. Ainda me como um pouquinho. Isso aqui eu já gostei mais. Mas não gosto mais. Se enjoei. Bom, agora eu vou lhe pagar. Porque eu não quero mais nada daqui. Mais nada me interessa. E vamos pra outro mercado, galera. Aí sabe qual o único que já faz tempo, que já acabou, óbvio, né? O Panetone que eu gostava. É da Casa Suíça. Mas acabou. Aí tinha na promoção lá no outro mercado. Mas tava treze. Eu falei, eu não vou pagar. Ó. Os caras tá quase vencendo. Os caras não abaixam. Ah. Fiquei brava. Não levei. Vai pro problema meu também, né? Ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu entrar aqui na fila. E te mostrar aqui, ó. Isso aqui eu peguei. Por. Três noventa e nove na minha casa. Eu ia três por dez. Eu devia ter pego. É porque eu. Eu não tava indo pra casa. Eu peguei só um. Eu vou te mostrar aqui o que eu peguei, tá, amiga? Isso aqui. Peguei esse pra experimentar. Olha. Zero lactose. É o preço dos outros. Vamos ver se eu gosto do sabor. Esse aqui que o Vini gosta. Que eu também até gostei. Mas eu vou levar pra ele. Porque ele abriu o último. Doze e noventa. Até que não é caro. Os necifenta gramas. Mas ele é o gourmezinho. Ele gostou. E esses patê aqui. Levei dois. Porque ele gostou também. E eu vou levar. Um azeitona. Meninas e meninos. Eu já cheguei em casa. Eu já almocei. Eu peguei marmita. Gente, tá aqui, ó. Aqui, tá até aqui, ó. Empanado de frango e arroz e feijão. E peguei o de codorna também, de saladinha. Porque a gente tava com peça. Até comprei o brócolis, ó, galera, ó. Paguei seis e cinquenta. Esse brócolis tá bem grandão. Mas olha que homem aqui já tá, ó. Todos estavam assim, gente. Tá feia a coisa. Até que eu peguei barato, viu? Seu e cinquenta. Mas isso aqui, pra dar uma raspadinha, vai ter que ser esse mesmo. Deixa eu até ver. É. Não tem problema, não. Isso aqui eu comprei, ó. É que eu falo isso aqui pra vocês, olha. Integral sem açúcar. Porque essa daqui já tava acabando. Essa eu paguei vinte reais na internet. Porque eu tava ainda morando em Minas, olha. Isso aqui durou horrores. Aí eu comprei uma agora aqui. Não! Falei besteira. É a granola que tinha sobrado de lá. Isso aqui já comprei aqui. Isso aqui eu peguei dezoito e noventa na promoção. Ela custa vinte e dois. É de um quilo. Enfim. Peguei quatro patas de atum com a deitona verde. Por cinco e noventa a cada. Então eu achei que tava bom o preço. Pra fazer sanduíche. Peguei pra experimentar o Vini. Esse café. Gourmet. Esse aqui. E o do Cerrado. Ele gosta. Esse já é repetição. Que a gente já comprou dele. Ele gostou demais. Isso, ó. O Cerrado Mineiro. É o gourmet dessa marca aí, ó. Valjabá. Ah, e mais um patê aqui, ó. Patê aqui não vai faltar agora. Entendeu? Outro dia eu paguei sete e noventa. Fiquei até brava aqui. Agora eu vou pegar quatro pra esse grameiro. Deixa aí. Uma hora precisa fazer o lanchinho da noite. Que a gente não janta, galera. Olha aqui que eu sou, ó. Super irmã. Tá vendo essa xícara aqui, ó? Água com limão. Deixa eu terminar aqui. Gostoso. Com água gelada. Ah, gente. Já tô tomando aqui as minhas vitaminas. Essa eu já fiz em Minas. Metilcobalamina, hein? Não tome ciabalamina. Como é que é mesmo? Ah, não sei. Tem que tomar metilcobalamina. É o que eu tomo, a B12. É uma benção na minha vida. O excesso sai na urina. Fica de paz. Eu tomo, não sou médico, não tô te recomendando nada. E comprei esse daqui, ó. Zero lactose por R$8,90 pra experimentar. Né? Pra ver se não... Porque às vezes os outros eu adoro docilho. Só que às vezes dá gás, né? Vamos ver o zero lactose. É o mesmo valor. Agora eu quero ver o sabor. E o último que eu comprei foi com ameixa. Até gostei, mas acabou. E eu comprei porque é zero lactose. Isso aqui, a contravenção veio aqui, ó. Não, peraí. Deixa a contravenção pra depois. Que no caso é um industrializado, né? E trigo pra quibe. Daquela outra marca do outro mercado que eu fui, tava R$8,90. Isso aqui lá tava R$6,90 lá. Esse não, esse. Tá, olha lá. Aquela marca famosa. Isso aqui eu peguei R$4,50 e meio quilo. Tá? Vou hidratar, vou fazer saladinha de tabule. Que eu falei pra vocês em qualquer momento aí. Cebola, pepino caipiro comum, tomatinho e temperinhos afins. Esses naturebinhos aí. Aí a contravenção tá aqui, ó. Esses molhinhos aqui que é nosso pecado. Na verdade, ele salva prato, né? Às vezes você faz um franguinho assim, coloca um pouquinho. Isso é pra espetir, isso aqui é pra meninas. Aí eu quis experimentar, porque eu tenho o tarê desse aqui. É. Não faça isso em casa, amiga e amigo. Mas aí faz o que você quiser, né? Aí, como eu não tô comendo pão francês por alguns meses, eu tô comendo só isso aqui, ó. Sem açúcar. Isso aí é 35% integral, fonte de fio, rararará, zero. Só que é sem açúcar, com café. Porque o único que eu gosto, eu vou te mostrar. Tem umas pães ali. Tem esse daqui, ó, também, ó. Só que esse aqui é o integral, sem casca. Mas esse aqui tem açúcar. Eu tô louca do rótulo agora. Nunca fui assim, gente. Mas é que eu tô com quase 60 anos. Se eu não dar uma segurada agora na... Ainda que dá tempo. Dá tempo, sim, da alimentação. Porque até porque eu fui extrapolada, né? É, tem que tentar, gente. Nunca é tarde. Antes de tarde, o que é mais tarde? É brincadeira, não é tarde do que não. Vou guardar meu brócolis na geladeira. O que mais que eu vou guardar na geladeira? Acho que é só isso mesmo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, amiga. Aqui, ó, tem esse pão aqui, ó. Que o Vinícius abriu hoje. E já comeu dele outras vezes. Ele tem açúcar. Mas eu sempre olho aqui atrás, ó. Esse é 5. Aquele integral ali verde é 8. E o meu, eu tenho bastante dele, ó. Zero açúcar. Sem açúcar. E esse aqui eu comprei porque eu comprei. Pegar os outros 52%. Porque tava preço, bondada, tá boa. Mas esse aqui também tem 5 pontos. Então, sei lá, vai ver açúcar. Influencia? É balela? Não. Talvez sim, talvez não. Mas a gente tem que ler. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você gostou da minha comprinha de hoje. Tô tentando manter. Ai, eu tô comendo bem menos açúcar. Eu tô me sentindo bem menos cansada. Você querendo ou você não querendo, amiga? Tá bom? Daqui a pouco eu volto com novidades. Se inscreve no canal. Tenta aí, vê se aproveita alguma coisa do que eu te falei. Que eu vou ficar muito contente. E é isso. Sobre isso que eu falo. Né? E outra coisa. De manhã eu sempre tô tomando café. Eu já te mostrei, né? O que eu comprei. Eu comprei pra experimentar esse aqui, ó. Esse premium da Estrada Real. Tá vendo? Até que eu gostei. Mas aí eu adosso ainda um pouquinho com açúcar demerara. Ainda não tô nesse nível igual meu filho, não. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Obrigada por assistir meu canal. Se inscreve. Compartilha. E... Bora! Tchau.